O incêndio de grandes proporções está assustando moradores de Hortolândia e região na tarde deste domingo, dia 19. De acordo com informações preliminares, o incêndio que está em andamento atingiu caminhão e pallets em uma empresa de reciclagem no bairro Jardim Nova Europa. Até o momento, não tem informações de vídeo. Jardim Nova Europa